Tudo que vai jogando pra ele, vai comendo. Tudo. O bichinho tem os pequinhos do peito... Messi, Cristiano Ronaldo. Não. O seu é o Messi. Messi e Cristiano Ronaldo. Ah, tá. Claro. O que não? Camisa 9? Messi? 10, né? Messi e a camisa 10. Tem aquela música do... Tem aquela música do Barcelona. Se no Barcelona for camisa 10... 9 ou 7? 7, né? Eu dizia 8. Cristiano Ronaldo. Ele é pica. É pica. Não joga igual o Messi. Mas ganha bem mais dinheiro que o Messi. Qual é o seu desenho? Vamos diferenciar vocês? Não. Deixa eu pintar uma florzinha de cor e botar uma florzinha. Vamos pegar o vídeo de vocês, vamos lá. Botar só um sim, um sim, um não. Quer fazer diferencial? Uma florzinha aqui, ó. Aqui, ó. Faz um desenho. Dá pra fazer um desenho. Vamos desenhar um maracanã aqui. Vocês dois estão com a... Acho que eles estão confundindo a gente com homem, amiga. Não, o Vitor já me confunde com homem. Ai, o Thiago não. Não, eu tô pior. Acho que eles estão confundindo a gente com macho. O que o Thiago já faz é ser na minha frente, ó. O Thiago, o Thiago... O Thiago já corta o tempo. Olha aqui. Eu tava aqui deitado, aí eu olhei pro lado e o Thiago tá assim, ó. Meu caralho. O Vitor ali do meu lado, ele levanta a perna. O Vitor já peita assim, ó. Não tem mais vergonha, né? Fala, meu amor. O cachorro comeu a vergonha, né? O cachorro comeu a vergonha. Por quê? Eu vou ajeitar igual a mulher. A cada vez que você tá, eu vou dar uma coçada. Ou é que a gente vai ganhar? Que idiota, Thiago. Eu tô até 20 anos, ó. Daqui a pouco que você vai andar assim, ó. O que é o Thiago? Daqui a pouco eles vão pedir pra gente dar uma coçada, que eu tava com falta de respeito. É, daqui a pouco eu vou falar. Ô, vem cá. Ô, tu acabou suja. Olha aí pra ele. Isso. Deixa a mão mole. Deixa a mão mole, deixa a mão mole. É aquela do cotovelo, é aquela do cotovelo, tá ligado? Ah, do cotovelo? Ah, nada, é aquilo que eu nunca conheço do cotovelo. Vem cá. Não, deixa que ela tá. Não, olha, ela é maldosa, não, vai. Não, não é maldosa, não. Não, tem que ficar sentada. É sério? Não, tem que ficar sentada. Tem que ser sentada. Porra. Aquela que você estive assim, ó. Ah, deixa eu ver seu cotovelo, deixa eu ver assim. Não é maldosa, não é maldosa. Vai ter uma moleque, vai lá, você fazer assim, ela vai fazer assim, ó. Não, é bonita, tá assim, mas aqui, né? Pô, não é possível, cara. Vai ter outra atividade. Ah. Você que é bom, ou se for o vizinho aqui do quarto ficou da hora? Acha os balões. Acha? Não, não, que é o contrário, tipo assim, ó. Chega uma coisinha ali, né? Os balões que ficaram dentro do pátio não serão realizados. Nossa. Todos os meus zocatinhos eu joguei. Não, todos os meus zocatinhos eu joguei. O meu só amor que ficou aí, mas eu consegui erguê-lo. Onde será que tá? O que será que tá acontecendo lá fora que tá demorando, né? Vai ter uma festa agora. Começar hoje, vou dar um novo. Não, fecha hoje não. Mas eu arrei aqui. Eu vou ficar muito boido. Amanhã vai ter. Vou malhar até mais cedo amanhã. Eu também. Hoje eu vou dormir cedo. Amanhã eu vou fazer horta, Dan. Dorme cedo, caralho. Me chama. Sabe o que a gente não consegue. Vai ser até o último domingo. Malhar logo. Amanhã era que eu ia ter horta, né? Tô sentindo. É, a gente não teve. Eu devia ter trazido a... Pode ter que não, porque você vai ter que preparar comida, cara. Mas é, ó, é que Natal é clima de família, essas paradas no novo. Ano novo é putaria, né? Amigo, podia ter um... Podia ter um DJ, pelo menos. Mas era melhor pra nós. Ah, não, com DJ, eu já... Tinha que ter uma banda, querido. Uma banda que animasse o ano novo. Meu, com certeza vai ter... Vai ser irado o nosso ano novo. Vai ser maneiro, não? Porra, aqui, ó, não pode ser da pista. Nossa, não pode ser da pista. Não pode o quê? Não tem uma realidade, ela tá rindo. Quando eu falo que a banda na festa vai ser maneiro. É mesmo. Vai? Vai ser o Thiaguinho das Alta. Vai ser o Belo. Eu acho que não vai ter a banda não. Ah, vai ter o... Eu acho que não vai ter a banda não, Bruna. Calvin Harris, tocando. David Guetta. Preta Gil. Naldo. Naldo é bom. Biafra. Voar, voar, subir, subir. Ele não fará. Calypso. Ah, não. A Lua me traiu. Acreditei que era. Silmana e Silmara. Oh, eu tô com sonho. E teve Calypso na final do ano passado. Estão sabendo. Fiquei sozinha. Eu vou dançar muito. Vou beber muito. Vamos. Eu vou causar muito. Eu vou causar muito. Esse ano novo vai ser inesquecível. Pô, não é possível. Não é possível. E você vai beber também, tá? Que você falou que ia beber. Vou dar o nome. Linda de bonita. Gata. Vou dar... Ó, vou dar o nome. O sobrenome. Me deu o apelido. Me dá a vida. Dançando. Bebendo. Tomara que agora solta funk. Pagode que não teve, né? Eu botei a coisa na porta. Tá chovendo muito? Tá chovendo. Gente, não tampou esteira. Não. Ontem eu tinha tampado. Se alguém destopou, a gente não tampou de novo. Eu vou molhar descalço. Vou fazer abdômen. Pra agarrar. Vem malhar peito. Vem malhar bunda. Vem malhar coxa. Vem malhar córta. Passa mais. Passa. Que jeito que você... Ui, você vai dormir? Vamos fazer drenagem? Carine, vai tomar no cu. Quem convidou a Carine? Carine, vem cá pra você ver como tá ficando. Eu fiz só do meu pé. Fazer a mão só amanhã, porque costuma soltar esses adesivos. Vê. Ah, tá ficando limpinha. Tá bom. Tá ficando bom. Bom, aprendi. Fiz do pé, ó. Vou fazer o casco da Isis hoje. Né, Isis? Ai, que susto. Tá ficando limpinha, ó. Oi? Tenho. Tá soltou a... Tá sentindo mal? Uhum. Mas tô na bad um pouco. Ai, tá ficando rir mico. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Chega pra lá, eu não vou dormir aqui na minha cama, vai dormir aí? Dormir. Mas depois a gente nem vai conseguir dormir de mão pro criança. Não, eu dormi uma horinha então. Está chovendo. Uma horinha não faz mal a ninguém. Não. Não vou dormir. Veja bem o que você vai falar. Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha. Não vou dormir aqui na cama. Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha. Uma horinha. Obrigado.